O dólar ultrapassando 5 reais e 80 centavos, os preços da soja nos portos renovaram recordes, com a cotação para agosto atingindo 115 reais por saca. O analista da Brandalize Consulting avalia que os valores negociados para a próxima safra também estão bem atrativos. Dá uma olhada. Olá amigo produtor, aqui é o Brandalize comentando um pouquinho sobre o recorde histórico de cotação de soja hoje nos portos brasileiros. Nós tivemos aí 115, 116 reais nos portos, tivemos aí níveis de 105 a 110 no interior do Brasil, 102, 105 nos Estados Centrais, recorde de cotação em função de dois fatores. Nós tivemos a tempestade perfeita a favor do produtor hoje. Tivemos dólar em forte e alta em função da queda da taxa selic dos juros no Brasil e também tivemos alta em Chicago, o mercado de Chicago começando a andar do lado positivo. momento positivo para o produtor, alguns produtores fecharam safra nova, nos portos a 107, no interior do sul do Brasil a 102. É a boa oportunidade de fazer futuro, fica de olho, aproveita o bom momento. São momentos de comercialização, não deixe para amanhã o que se pode ganhar hoje. As cotações estão lucrativas e o produtor está aproveitando e está ganhando. As exportações de soja em abril somaram 14 milhões e 300 mil toneladas, maior volume já registrado por um único mês. O resultado é 55% maior que o embarcado em abril de 2019. O levantamento foi realizado pela Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, que explicou que o volume foi puxado pela firme demanda da China, que lidera as importações globais da oleaginosa. Apoio da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais.